Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Isso é Batalha da Leste, conteúdo pra você Porque aqui o filho chora E a mãe não vem Isso é Batalha da Leste, conteúdo pra você Porque aqui o filho chora E a mãe não vem Vou, vou, vou Vou te matar, pode crer Aqui o filho chora E a mãe não vê Mas tá suave, eu mato sempre o salafrário Hoje eu vou matar o... Calma, que pra mim só rima de otário Calma, deixa eu rimar Eu me perdi no beat, mas eu vou voltar Porque eu te mato e puxo o gatilho Hoje eu faço você chorar e é na frente do meu filho Dá licença meu parceiro, você não é meu chegado É muito fácil você chamar de filho depois que já tá criado É não fácil não, você é filho a mãe tá ali Vou chegar e pagar pensão Então, mano, você é um prepotente Cês viram como ele gaguejou na minha frente Parceiro, eu rimo na destreza Eu tenho certeza que ele ficou impactado com a beleza Cadê a beleza que até agora não tô vendo Só se eu pegar na live e me olhar no espelho Falou de pensão e falou de filha Aqui a Cristina Rocha do Casos de Família Eu sou a Cristina Rocha do Casos de Família Isso tá certo Pra te mostrar que no seu freestyle você não foi esperto Só eu mesmo cobrando a pensão ao seu prepotente Por causa disso os pais do Brasil já tá tudo ausente O pai tá ausente por causa de mim Pode botar fé, isso é verdade sim Sem maldade, você não mandou nada no improvisado Você é Casos de Família Seu programa tá cancelado Cancelado, por que babaca? É você que paga minhas contas? É você que me contrata? Então, você vai morrer nessa desgraça E a colombiana que vai te matar aqui na praça Aqui não é uma praça Não sei se você rima bem Você rima mal, meu parça Eu não pago suas contas Então vai se fuder Mas já perdi as contas De tantas vezes que eu bati em você Cara, é verdade cabuloso Nós nunca rimou Você não passa de um mentiroso Então, cago minha sagacidade Eu sou sujeito a mulher, parça Eu só trabalho com verdade Eita burra Probal, probal O bagulho tá sinistro, né não, parça? Tá sinistro Vamos aí Bárulho, quem gostou das rimas de basque? Diferentemente, mentemente, mentemente Bárulho, quem gostou das rimas de colombiana? Vê se pode, parceiro Basque! Colombiana! Levanta sua mão esquerda e direita Pra o seu cotocos Quem gostou das rimas de basque? Basque, tá bom? Basque Vá baixar Diferentemente, mentemente, barulho Não, barulho não Mão, quem gostou das rimas de colombiana? Basque Basque 1x0, certo? E tudo que vai É, DJ Adria, então volta com o beat nervoso aí E a mão pra cima, Zona Leste? Pô, não precisa ficar pedindo não, tio Bota a mão pra cima, você aí em casa, hein? Ei, ei Ei, ei, oh, ei Eu tava em casa, tretei com a minha mãe Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu fui pra Itaquerá Que é pra assistir o quê? Bota a minha saudade E o ô, 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 ô Bota ele, caralho E o Celeste, caralho E o Celeste, caralho Pô, 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 rá Então segura a sua onda, meu mano Porque pergunto o que tá arrumando O céu é esquisito Beleza Ele se goza olhando no espelho Pensando, parceiro Caralho, como eu sou bonito Dependiam vender sua autoestima em cápsula pra nós Você entende? Parceiro, mas pra mim, seu vacilão É muito fácil se intitular bonito Eu quero ver Ele vai autoestima do preto Você é um preto padrão Preto padrão, mano Como assim? Sem maldade, mano Você tá falando Essa suíta tá olhando pra mim Ela mesma tá falando Que eu sou bonito Na minha vez de rimar Aí é difícil, mano Você vir aqui E querer me contrariar Mas tá suave Você falou mal da minha autoestima Mas eu falo mal Dota coisa de você Eu falo mal da sua rima Sem maldade, mano Você não rima nada no escombro Se eu tenho autoestima Ela se incomoda Para esse recalque Só beijinho no ombro Vimar de 3, 2, 1 Vimar! Realmente, parceiro Você é bonito Mas eu tô esperto Baixa a bola Você não é o último homem da leste Nem a última Coca do deserto Então feliz, parceiro Sem desmerecer Você é bonito pra caralho Mas eu não quero ficar com você Igual momento eu pedi Até caiu pra confirmar esse MC Que maldade, você não tá rimando nada Você tá igual a última bolacha do pacote Sempre acaba esfarelada Rima de 3, 2, 1, rima! Ah, você quer tirar outra comigo porque você é homem? Engraçado, mesmo esfarelado você come quando o outro tá com fome Então, vai ser o que ele entra no modo pejorativo Na atitude ele não faz Mano, olha esses papos Sempre apela pra putaria Quando tá rimando mal, sempre fala a pederastia Mas tá suave, você não rima bem, mano Que ironia Entre comer você, eu prefiro morrer de fome e de anorexia Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Rima de 3, 2, 1, rima! Mas quem disse que eu quero te dar, parceiro, eu sou muita treta Se depender se da colombiana, você vai morrer de huh Na moral, se você não sabe o significado da palavra pederastia O chefe é da opinião homossexual. Nossa, não precisa me cumprimentar, porque rima boa agora você não vai mandar. Aê, cocota, pera pra caralho, vou bater punha, caralho, porquê tá seu caralho? A porra! Aê, o bagunho até subiu a poeira, caralho, de tanta gente pulando no tempo. Tá uma porra! Vencerou! 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 Calma, 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 calma. Vário, quem gostou das rimas de colombiana? Diferentemente, mentemente, vário, quem gostou das rimas de basquete? Só pra confirmar, brincadeira. Aê, basquete pra próxima fase, vário pra colombiana aí, meu familiar! É isso, ótimo!